Bora aprender a fazer prateleira com conector invisível sem precisar de parafusos nas laterais, embaixo ou em cima? O conector que nós vamos utilizar para essa instalação é o Ocu 15 da Refel, que ele é para prateleiras de mais de 15mm de espessura. A primeira coisa que nós vamos fazer é um canal na lateral da nossa prateleira. Para isso vamos utilizar uma fresa paralela de 7mm e fazer um rasgo de 7mm de profundidade centralizados na espessura da madeira. Depois nós precisamos definir a posição dos conectores. Eu vou utilizar uma reguinha de 7x7mm, colocar ela na canaleta, coloco um conector em cima e faço a marcação da posição da furação. No local em que eu fiz essas marcações eu vou fazer um pequeno furo com uma broca de 3mm para que eu possa passar o punção e marcar tanto a minha canaleta como a lateral do meu móvel. Depois eu vou fazer um pequeno rebaixo de aproximadamente 3mm com uma broca de 5mm. Esse rebaixo serve para posicionar as travas do conector e manter eles na devida posição. Vou fazer essa marcação e essa furação com a broca de 5mm também na lateral do meu móvel. A próxima etapa é posicionar os conectores e fazer a fixação deles com parafusos de 3x16. Na prateleira primeiro colocamos o conector trava na parte frontal e o conector de passagem na parte traseira. Já na lateral do meu móvel o conector de passagem vai na parte frontal e o conector trava na parte traseira. Isso porque quando eu for instalar a minha prateleira o primeiro conector deve passar direto para que eu consiga fazer o travamento das peças. Caso você precise retirar essa prateleira por algum motivo, você deve prender um grampo bem firme na sua prateleira e puxar a prateleira para fora. Sim, precisa fazer bastante força para retirar essa prateleira da sua posição. E se você gostou dessa dica, não esquece de compartilhar ela com seu amigo e me seguir aqui para mais vídeos como esse. Nos vemos em breve e até mais!